Fala rapaziadinha, mais um vídeo aí pra TV Alviverde, ainda nesse assunto sobre o Abel, né, mas agora falar, né, um jornalista aí que falou o que a torcedora do Palmeiras pensa, né, e falou com verdade, né, então acho que dentre todos os jornalistas que estão falando desse assunto, acho que o Bruno Vicari, que eu vou passar o vídeo aqui pra vocês, foi um que acertou na maneira de que ele escreveu o Abel, né, eu acho que o que ele falou representa bem o que a gente pensa sobre o Abel, e é o Abel em campo, né, antes de começar o vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sino, vamos ver o que o Bruno Vicari falou, vamos soltar o vídeo aqui. Mas eu não sei se ele tem que mudar, por que eu falo isso? Eu acho que assim, ele, eu não concordo com muitas das coisas que ele falou ontem, não concordo com muitas posturas, mas ele tem o sucesso dele porque ele é assim. É da natureza dele, né, é do temperamento dele, então a ascendência que ele tem sobre o grupo, a paixão que ele desperta dentro do clube, né, Marra, e da torcida, é porque ele é assim, e se ele falasse assim, não, não vou mais ser assim forçadamente, não seria o Abel, né? E cada um sabe do que precisa, né? Ó, Marra, eu vou falar pra você, eu convivo com o Abel todos os dias, não com o Abel, mas com alguém que tem o temperamento do Abel, que é a minha mulher. Ela é intensa desse jeito, vira e mexe, ela chuta o microfone lá em casa. Ela seria uma pessoa melhor se ela fosse mais calma? Seria. Só que eu não seria apaixonado por ela. O que mantém o negócio vivo, o que mantém a relação dele com o Abel... É ser quem ela é. Exato. É, rapaziada, eu gostei aí, né, até essa comparação que ele fez aí com a mulher dele, acho que foi muito bem colocada, né? É, comenta aí embaixo aí o que você achou dessa fala dele, se você concorda ou não concorda, e a gente vai até o fim brigar pelo Abel, né? Porque ele briga pela gente, a gente tem que brigar por ele também. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sino, grande abraço pra todo mundo. Comenta aí o que você achou da fala do Bruno Vicari aí, valeu! O que você achou da fala do Bruno Vicari aí, valeu!